Vem aí, Paulo. Vem. Vai ver. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Ó, senhor. Cadê você, ó, senhor? Vai falar. Fala um pouco. Vai falar também, acostumado na entrevista aí, no programa de TV e tudo mais. A gente vai falar um pouco aqui. Ó, senhor. Vem lá, senhor. Vai falar um pouquinho aqui, mami. É. É. Meu amigo, sou notor comercial, não familiar. Manta, conta a bola pra chorar de novo, bai. Vai chorar não, bola. Ó bola. Vai chorar não, viu, bola. Bola. Vai chorar não. Estou certo ou estou errado? Há, há. A gente aí, a gente aí, senhor Monsi. Essas coisas quando acontecem, a gente compartilha com a família, então Dona Crença, por gentileza. Só que eu sou o representante da família, mas ninguém quer falar. Abilhudada, aquela voz de abilhudada que eu tenho. Abilhudada. Abilhudada, abilhudada. Mais agora um pouco. Não, eu falo depois. Bola, bola, bola! Fala alguma coisa, bola! Fala, fala, fala! Fala, fala, fala!